Já estão abertas as inscrições no Sistema de Seleção Unificada para o segundo semestre de 2022. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem 2021 e não pode ter zerado na prova de redação. O Sisu usa a nota do exame para fazer a seleção. Além disso, é preciso ter uma conta gov.br para fazer o cadastro. Basta entrar no site acesso.gov.br e preencher as informações. De acordo com o MEC, serão ofertadas quase 66 mil vagas em 2.043 cursos de 73 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. A maioria delas em universidades federais. Entre os cursos com mais vagas estão Pedagogia, Administração, Matemática, Ciências Biológicas, Química e Direito. No site acessounico.mec.gov.br, é possível verificar os cursos e o número de vagas nas instituições de ensino participantes, além de acessar as regras do processo seletivo. O estudante pode escolher até dois cursos entre os disponíveis no sistema e é possível alterar as opções até o último dia da inscrição. Os resultados saem em 6 de julho e as matrículas devem ser feitas de 13 a 18 de julho. Quem não for selecionado em nenhuma das opções ainda pode disputar uma das vagas através da lista de espera do Sisu. Basta manifestar o interesse de participar da lista no site de 6 a 18 de julho. Da Rádio 2, Milena Abril.